E aí rapaziada, beleza galera, galera, tô aqui galera num picape up né galera, iniciando uma primeira série aqui né Eu fiz uma série aí nesse canal antiga, mas aí eu gostei desse jogo, depois que atualizou eu vim de novo nele né galera Iniciar tudo do zero né, estamos aqui na nossa casa né, como vocês podem ver Ai ai, deixa eu ver o que que tem aqui de bom Um fogãozinho, pra nós fazer o nosso, a nossa comida né, o forninho pra gente ver, deixa eu ver o que tem lá dentro Fazer as nossas comidinhas certinho, bora ver a geladeira Já vê que tem quase nada, nossa senhora, tá pobre viu, tem que comprar comida Vamos ver a dispensa Miserada Misericórdia As panelas tudo chuja, depois tem que limpar aqui Vamos abrir essa coxina aqui, meu carro tá lá Tudo quebrado Vou Abrir essas coxinas aqui Bora lá né galera, vem agora o nosso carro né Galera, a gente vai ter que montar esse carro galera Como vocês podem ver, tá vendo, tá todo desmontado Vamos ter que ir lá na rua, buscar a peça pra ele As peças dele tá tudo aqui né galera É, vamos montar esse carro aí aos poucos né, como vocês podem ver Também nós tá com pouco dinheiro, nós tá com baixo dinheiro Tá com 250 reais só Aí a gente tem que ver se a gente consegue montar esse carro né galera Galera é o seguinte, vamos Tentar ver se a gente consegue montar ele aqui Aí vou pegando as peças aqui né galera e vou tentar montar ele né Ver se a gente consegue montar ele hoje Aqui que a gente vamos conversar, vamos botar logo Vamos levar a peça pra peça aqui pra ver se se encaixa né Vamos colocar aqui e agora vamos pegar a chave de fenda Bora que bora hein galera Vamos que vamos hein Deixa eu botar a chave de fenda aqui Certinha Prontinho Vamos abrir agora galera Aqui certinho Vamos ver qual chave a gente pega 14 Vamos apertar aqui Acho que não é essa daqui não Vamos pegar A maior pra ver é 19 Vamos ver Prontinho Prontinho galera Agora vamos pegar a outra peça né Bora lá Vamos Se a gente pega você aqui Se eu ver se essa peça aqui Acho que não é essa peça agora não Agora que bora hein galera Já peguei essa peça Já peguei essa peça de 50 vezes Eu não vou Essa peça é mais não Vamos ver se essa daqui Se essa daqui É porque rapaziada Se não for a peça É peça por peça Entendeu Não vai não Bora lá Deixar aqui Vamos encaixar Vamos encaixar Vamos colocar logo o radiador No local Prontinho Agora Agora essa peça vai agora Não é a peça ainda Não é essa peça ainda Rapaziada Vamos encaixar ela aqui Rapaz Vamos levar essa aqui de novo Pra ver se não for agora Eu vou apertar as peças aqui Pra ver Talvez tem que apertar as peças aqui Pra Porque se não apertar Se não apertar as peças Rapaziada Talvez é por causa disso também Vamos apertar agora o radiador Vamos instalar aqui Pronto Vamos ver que a gente tem que instalar mais aqui Instalar isso aqui também Prontinho Prontinho galera Não tem mais nada não Não tem mais nada não Vou apertar aqui Galera Grisada Vou apertar Porque Pronto Que não tem cabimento não Rapaziada Se tiver folgado Não vai não Rapaziada Se tiver folgado aqui Ah Grisada Acho que tá folgado Rapaziada E eu quebrando a minha cabeça Rapaziada Essa parte aqui já tá Prontinha Rapaziada Aí rapaziada Essa parte do motor Tá pronta Agora falta a lateral Rapaziada Vamos ver se agora vai né Agora Agora vai ser rápido Pronto Pronto Agora vamos apertar O Cabeça Rapaz Esse carrinho pra montar Rapaziada Deu uma dor de cabecinha Rapaziada Acho que eu vou fazer o vídeo em duas partes Rapaziada Porque senão vai ficar muito Muito grande Vamos terminar de montar Esse carro no próximo vídeo Rapaziada Ligando ele Entendeu Que já tá escurecendo Vamos Se a gente adianta aqui né Bota o carburador Cadê o carburador Ah não A gente botou só o negócio Se for o negócio A gente botou o carburador Não Vamos botar o negócio O carburador aqui agora Prontinho Acho que eu vou ali Tomar uma água Grisada Deixa eu só apertar Essa chave aqui Prontinho Cadê a outra peça Aí Prontinho Grisada Vou ali tomar uma água Rapidinho Rapaziada Rapaziada É o seguinte Vou continuar o vídeo amanhã Beleza A parte 2 Aí do próximo episódio Aí grisada Porque Tomar uma água aqui né Tomar uma água Vinha rapidão aqui Se não Daqui a pouco A barra já lá Já sobe Lá em cima Tem que comprar Tem que ir lá Num Na bodega Comprar água Comida Pegar a motinha Depois pra nós ir lá Apesar que esse jogo Não parece nem ir lá né Rapaziada A geladeira automaticamente Enche É tipo Pai food né Você pede A comida vem Automaticamente Bora comer aqui né Prontinho Rapaziada Vamos Rapaziada É o seguinte Vou encostar aqui Rapaziada É o seguinte Eu vou Ficando por aqui Beleza Grisada Aí Amanhã Eu vou fazer a parte 2 Ligando o carro né Que o episódio 2 Porque a gente Vamos fazer um episódio né galera Se vocês gostarem A gente continua com a série Se vocês não gostarem Deixa o like aqui E comenta aqui embaixo O que vocês acharam Do primeiro episódio Beleza galera Então vou ficando por aqui E até o próximo episódio No próximo episódio A gente vai funcionar A picape Beleza galera Então Fiquem todos com Deus Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Valeu é nóis E fui Tchau tchau Fui Tchau